Mãe não aguenta mais ver o filho chegar em casa quebrando, todo quebrado, de porrada, de tanto apanhar na rua. E denuncia ele para a polícia militar. Ele faz apanhar, é? Como diabo é isso aí? Ele briga na rua. Não tô entendendo, só que ele tá apanhado, é coitado, só da taca. Mas esse rapaz aí, ele é foragido do sistema prisional e vai voltar para a penitenciária pela sétima vez. Rapaz, ele tá vivendo, é muito ele, né? O cara fazendo arte, apanhando desse jeito aí, caçando confusão. Sétima vez que ele volta para o sistema prisional, tá vivendo demais, tá abusando da sorte. E sabe o que é que ele é? Sabe o que é que ele é? Amostradinho. Faça a passagem dele. Daqui um dia vai ser feita aí a passagem dele, né? Mas não para o sistema prisional. Para o sistema infernal. É outro sistema. Lá, o dono lá do negócio lá é o pé de bode. E diz que ele tem um tridentizão, um galfo. Tridente, né? Tridente é um galfo, né? É um galfo grande. Que ele fica cutucando o rabo das almas. Ave, mano. Diz que o calor lá, coisa de outro mundo. Inferno. Chico Filho traz a informação. Chico Filho, ele mesmo. O garoto piscina, trazendo a reportagem policial. Homem-leão, grosso em cima e fino no pilão. De cola, Chico Filho. Os policiais do batalhão de número 22, que fica na região do Promorá, na zona sul da capital Terezina, conduziram aqui para a central de flagrantes o Francieldo. É um jovem que já tem várias passagens pelo sistema prisional, principalmente pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. O Francieldo mora na região do Angelim, também na zona sul da capital Terezina. Inclusive, ele é um foragido do sistema prisional. Ele conseguiu fugir da penitenciária agrícola Majo César. Só que, frequentemente, o Francieldo chega em casa, apresentando vários hematomas pelo corpo. É que, com frequência, ele é agredido por criminosos faccionados daquela região. E foi a própria mãe do Francieldo que ligou para o número 190 da Polícia Militar, informando que o filho dela, foragido do sistema prisional, estava em casa. Ela ligou 190 e disse, Alô, é da polícia? Olha, o meu filho, ele fugiu da penitenciária Majo César. E ele está aqui em casa. Eu peço, por favor, polícia, vem pegar o meu filho e levar ele de volta para a cadeia. Porque, se ele não for preso de novo, ele vai acabar sendo morto. E eu prefiro ele vivo, mas preso, do que solto e morto. Assim, os policiais do batalhão de número 22 foram até a casa do Francieldo, atendendo o chamado da mãe dele, efetuaram a captura, estão apresentando o mesmo na central de flagrantes, onde ele vai sair do semiaberto, para continuar pagando a pena, o regime fechado. A mãe dele, temendo a morte do filho, informou que ele era foragido da Majo César e que, constantemente, ele chega em casa vitindo porrada dos outros, né? As pessoas ficam batendo nele, outros usuários de droga. E ela, temendo a morte dele, informou que ele era foragido e pediu para que a gente fizesse a recaptura dele para ele voltar para o sistema prisional. Em qual região ele mora? Ele mora ali no Santa Fé, ali na quadra 19. Então, a mãe acha melhor ele estar preso para que ele não seja morto? Exatamente, exatamente. Ele tem 29 anos, já possui cerca de 7 entradas. 7 entradas? 7 entradas. Por tráfico, roubo. Pois é, um menino desse aí, a própria mãe, a própria mãe, prefere ver ele preso, porque ela está sentindo no coração dela de mãe que a próxima prisão dele é no caixão, né? A mãe sente, você sabe que mãe sente, mãe tem um sexto sentido. A mãe sabe. Não, entrega ele logo aí para a polícia, para ele ir preso aí, porque daqui a pouco ele vai aparecer morto. Então, ela prefere que ele fique preso vivo do que solto e morto, né? Coração de mãe. Mãe é mãe, rapaz. Mãe é mãe. Tomara que ele, pelo menos, honre a mãe, não maltrate a mãe, não quer se envolver aqui num pé. Fica pra safado. Fazendo safadeiro. Isso aí ele apanha porque ele é sem vergonha, fica se metendo com as coisas aí, que ninguém está apanhando de graça hoje em dia, não. Não, não é não? Se ele faz as coisas ruim, aí negada por enquanto está dando porrada nele. Daqui um dia está com a boca aí cheia de formiga. De direita, rapaz. Vai prestar, toma vergonha em tua cara. Um homem desse aí, um homem desse tamanho. Fazendo que não preste, dando desgosto para a mãe. Caramba safado. Nojento. Caneco de galinha. Nojento. Isso é um pé de bode.